Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô dando uma arrumada em algumas plantas aqui. Tô aproveitando também pra fazer uma limpeza. E peguei essa cuia aqui, ó, que não é uma cuia, é um vaso, bem ali, ó. Tava lá atrás. Aí coloquei aqui pra eu dar uma olhadinha. Gente, vocês não vão acreditar. Eu não ia nem filmar não, sabe, mas assim, não tem como não filmar isso. Olha, gente, ó, vê se dá pra vocês escutarem o barulhinho. Gente, ó, secou, ó, ó o barulho. O cachorro veio até aqui olhar o que que é. Gente, olha isso. Olha, pelo visto, eu perdi isso tudo aqui. Olha, ó, ó. Gente. Secou tudo. Secou. Estou, assim, apavorada. Olha, gente. Ó. Olha. Tá dando pra você escutar, pessoal, ó. Olha, gente. Perdi. Olha quantos. Se eu não vejo, meu povo, eu ia perder tudo. Olha. Secou. Gente, secou tudo. Com certeza, isso foi apodrecimento. Porque ele estava no tempo. E eu não sabia. Meu povo, que loucura, meu povo. Que loucura. Estou, assim, boba. Olha, isso aqui, eu perdi isso inteiro. Gente, isso aqui estava a coisa mais linda. Olha. Olha, gente. Olha quanto cacto seco aqui no chão. Esse aqui salvei, aquelezinho ali, ó. Mas olha isso aqui. Gente. Isso só pode ser brincadeira, gente. Parece até que eu não estou acreditando nisso. Deixa eu arrancar esse mato aqui, que eu vou ver melhor. Olha o que está acontecendo aqui. Porque parece até brincadeira. Gente. Parece até filme de terror. Não está dando nem para acreditar. Pessoal, olha aqui. Olha como é que está ali dentro. Buraco, ó. Oco. Gente do céu. Pessoal, olha isso. É triste de se ver, gente. Secou. O que que passou? Parece que passou um troço por aqui. Parece que um bicho fez xixi em cima. Porque secou tudo. Está doido, gente. Que coisa esquisita. Olha, mais seco aqui, ó. Meu pai do céu. Que loucura, gente. Estou assim. Perplexa. Gente, estou assim. Apavorada. Vocês não têm noção, gente. Como que eu estou assim. Em choque. É em... Estou em choque. Porque, sinceramente, eu não esperava por isso. O que que aconteceu aqui, gente? Não sobrou nada. O que? O que que houve aqui, meu povo? Alguém me explica o que que aconteceu aqui, por favor. Tudo seco. Olha, gente. Gente, olha a quantidade de cacto que eu perdi. Esse cacto é a coisa mais linda. Olha os espinhos dele. São avermelhados. E olha o que que houve. Gente, é muito cacto. Muito cacto. É brincadeira, não é, gente? Vê se eu posso com um negócio desse. Parece até que passou um bicho aqui. Fez xixi, sabe? Não estou... Queimou as pontas. Aqui é ponta queimada. Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que tirar desse substrato aqui. Colocar um substrato novo. É isso que eu vou ter que fazer, gente. Carambolas. Vocês imaginam só como que ele não estava lindo. Essa quantidade toda. Tem mais no chão do que no vaso. Não quero vocês verem. Que doideira. Puxa vida, gente. Estou arrasada em ver isso. Arrasada. Nunca tinha acontecido isso aqui, para dizer a verdade para vocês. Acho que aqui no meio ainda está seco, ó. Ó. Isso aqui está seco. Eu vou ter que tirar isso daqui. Não vai poder ficar aqui, não. Tem que replantar. Tudo de novo. Muito cacto morto. Seco. E pior que eu estou sem substrato. Puxa vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixem uma mensagem aí para mim. O que vocês acham que isso pode... O que pode ter acontecido por aqui, né? Eu acredito que foi chuva. Apodreceu. Mas nem todos morreram. Nem todos morreram. Entendeu? Outros resistiram. É mole, gente? É mole ou o que é mais? Fiquem com Deus. Me despeço desse vídeo com essa imagem aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. E deixem uma mensagem aí para mim, me dizendo o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. E aí E aí Amém.